E aí beleza? Então mais um vídeo aqui do canal agora para explicar como é que eu faço para colocar um vídeo dentro de outro vídeo, como se chama em inglês Picture in Picture. Esse é o efeito que eu uso aqui no final de todos os vídeos, onde eu faço a chamada para ação, vou colocar para reproduzir aqui um pouco, vocês sempre veem no final quando eu peço para a pessoa colocar o like, eu coloco esse vídeo aqui dentro do vídeo que eu estou gravando, aparece essa chamada aqui, como é que você faz isso? Eu vou mostrar aqui dentro do Kdenlive, o Kdenlive é um editor de vídeos, que começou nativamente do Linux, que você pode usar nas distribuições do Linux, você pode instalar aqui pelo gerenciador de aplicativos, aqui eu estou usando a distribuição Mint, se você usa o Ubuntu, por exemplo, também você tem, você vê na central lá de aplicativos, você também faz a pesquisa aqui, você instala o Kdenlive, se você estiver usando o Linux. E se você também usa o Windows, você pode também entrar no site aqui com o File Horse, também tem a versão do Kdenlive para o Windows, você faz o download aqui. Eu vou deixar também o link na descrição aqui do vídeo para você baixar se você usa o Windows. Então fazer esse efeito de vídeo dentro de vídeo, é uma coisa bastante simples, você vai precisar só contar, eu estou pegando aqui uma edição que eu fiz de um vídeo aqui que está aqui no canal, para encurtar links, você também pode clicar aqui no card que vai aparecer aqui no alto aqui do vídeo, para você assistir também esse outro vídeo aqui do canal, se você estiver precisando importar links para fazer divulgação de marketing digital. Então estou pegando isso aqui como exemplo para explicar como é que eu coloco esse efeito. Esse pedaço aqui, aqui tem várias faixas, tem três faixas aqui de vídeo, duas faixas de áudio que você pode aumentar também, eu não vou entrar nesse detalhe agora, vou só pegar aqui o básico. Você coloca o seu vídeo principal, como eu coloquei aqui na faixa de vídeo 1, aqui é o vídeo mesmo que eu gravei, e aqui eu gravei um vídeo só pegando uma chamada para ação, que é para convidar as pessoas a curtirem, a se inscreverem no canal, a ativar o sino, e eu gravei assim na tela mesmo e coloquei separado aqui, para depois fazer esse efeito. Então, aqui você adiciona os vídeos, você coloca o botão direito nesse campo aqui, e adiciona o clipe, você vai adicionando os vídeos que você quer editar. Então eu adicionei o vídeo que eu gravei da tela, e aqui no Linux eu uso também o Vocal Screen para fazer a captura, e eu coloquei esse vídeo que eu capturei também, para fazer essa chamada para ação. Aí, basicamente, você arrasta o vídeo aqui para o seu vídeo principal, para a faixa de vídeo 1, e eu arrastei aqui a chamada para ação, vou arrastar aqui novamente, vou colocar novamente aqui, na faixa aqui do vídeo 2, e para fazer esse efeito, ele entrar aqui no meio da tela, enquanto está passando o vídeo, passa um outro paralelo. Depois que eu arrastei, eu procuro aqui, essa opção aqui, vou aumentar aqui um pouquinho, Composite em Transforme. Dependendo da versão do seu Kdenlive, pode estar em português, ele está escrito Composição e Transformação, quando estiver traduzido para o português. Então eu arrasto para dentro aqui desse vídeo, eu quero colocar embutido no principal, vai aparecer essa faixa aqui embaixo, isso aqui é da composição. Eu tenho que arrastar aqui, entrar essa seta aqui e colocar em frente em todo o vídeo. que é aqui que você vai poder ajustar o tamanho dele. Então eu vou dar uma clicada aqui fora, aí eu vou colocar aqui para reproduzir, para chegar até esse pedaço, a faixa aqui de reprodução tem que estar em cima dele. Então aqui está aparecendo, aqui está tomando a tela inteira, não é isso que você quer, você quer que ela apareça em um pedaço aqui dentro do seu vídeo. E para isso você clica aqui, Composite em Transforme, ou então Composição e Transformação, você nota que aparecem aqui as guias. Então você vai aqui com o mouse e vai ajustando o tamanho. E aqui no meio você arrasta até o local da tela que você quer que ela apareça. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, nessa posição mais ou menos aqui, mais ou menos centralizada aqui no vídeo. Vou colocar aqui para reproduzir. Aqui na reprodução não deve aparecer o som agora, porque está captando só o som do microfone, então não vai pegar o som aqui do vídeo. Então você vê que aparece aqui, isso aqui é o vídeo da chamada para ação dentro do vídeo normal, que está passando aqui por trás. Eu convido para fazer a inscrição, para dar o like, para pegar a chamada para ação. Você pode colocar o vídeo que você quiser, se você quiser colocar um outro vídeo que você gravou, ou então algum jogo, alguma reportagem que você pegou na televisão, qualquer vídeo você pode colocar assim do título usando esse recurso. Então é bastante simples, como você pode ver. E como eu estou mostrando aqui nessa chamada para ação, vou colocar aqui novamente nesse vídeo, pedindo para você que curtiu, que estava precisando de implementar esse recurso aqui nos seus vídeos. Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça de comentar também, dar o seu feedback, se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar para alguém que você saiba também que esteja precisando desse recurso. E agradeço aqueles que chegaram até aqui, e conto com você, até o próximo vídeo. Acompanhe sempre aqui o canal, para estar sempre publicando algum vídeo aqui toda semana. Até a próxima.